Mais uma vez gente, esse aqui é o VEDO aqui no canal do Invictus Com o Kalisto Fu gente, mas ele então Vamos para ele, sem enrolação, vamos mostrar como é que não se jogar com o Carl Na verdade o Carl tem uma classe baixa aqui, não sou Primeiro jogador de Carl Só que ele tem classe baixa aqui e encurralados Ele dá muito trabalho Eu acho que meu time é bom Eu jogo no automático com ele, falo mesmo Jogo no automático Dando empate Deu uma cagada aqui Eu jogo no automático, porque cara, mais quando o espaço é assim, é só acertar aste que não é conseguir, o cara tem empatado cada einige o cara conseguiu coisar o robô, vai ser fogo conseguiu, matei, sou brabo, vou pegar logo aqui olha como vai vir um robô, meu plano, travei aqui é só segurar gente, é só segurar essa vantagem o cara conseguiram 12, cara, como é que para esse cara segura gente, segura a vantagem, segura, 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 segura ah não vai conseguir, que vacilo gente, detesto competição assim e travou, travou, esse vídeo não é bom ai 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 você perde dois, entendeu, por isso que eu vou jogar de novo, vou jogar mais uma vez é porque o time não jogou para vencer, entendeu na verdade o time não tinha vantagem a Bibi podia ter jogado o especial dela lá direto né cara, mas tá esperando demais porque não tem mais ninguém cara, bora tive que sair atrás de novo né muita dificuldade de jogo gente, muita dificuldade de jogo fazendo vergonha fazendo vergonha em vídeo né cara, é muito troll esse vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo mais troll que eu já fiz cara vamos lá, todos os jogos não esqueci de fazer não esqueci de fazer o o ideal né cara, também só falta pra só cara, não vou editar, não vou cortar isso, só vou jogar estamos aqui para brincar Brawl Stars felizmente não é não bomba no canal mas eu gosto muito do jogo acho que meu time tá melhor agora espero que meus outros jogadores seja mais inteligente do que aquele né porque a gente podia ter vencido cara a 2% é lógico que o outro time e eu faço assim cara eu com o qual eu domino pelo menos um lado então os outros estão brigando para o outro lado lá eu morro mesmo eu passei do dano aqui só queria o especial cara o especial o especial o especial não que não o o homer o todas caios os o candles deu na o Com ele nesse momento. Ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Faltou dois de novo. Não posso perder gente. Não posso perder gente. Tô com trauma em 2%. Tô com trauma. E já desistiram já né. Dá pra ver. A expressão deles aqui. Tão brincando. Entrou robô. Entrou. Já ganhando. Desistiu. Estamos aí. Vitória. Qual crack tinha que ser o melhor jogador do universo. Eu. Perdi dor né. Dei seis. Isso que importa. É tipo. Para o LF 49. Vocês não gostaram de jogar comigo não. Eu vou jogar de novo com vocês cara. Que vacilo vocês aí. Então valeu gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham se divertido aí. O rei da minha cara. Eu gostei bastante. Valeu aí. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Tchau. 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 O que é isso?